Música As vozes de todas as paróquias da Diocese unidas em uma mesma oração, momento único para aqueles que tem mãos e bandeiras erguidas em direção ao céu e corações repletos de agradecimentos e preces à Padroeira do Brasil. A gente sempre está indo lá na casa dela e ela nos graniciou vindo até nós, porque a gente é de Barroso, da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, então a gente foi muito graciado pela benção de Nossa Senhora. E hoje a gente veio despedir dela com tristeza porque está indo embora, mas se Deus quiser a gente vai estar voltando lá, em outubro a gente vai lá na casa dela, igual a gente vai todos os anos. Então hoje a gente veio pedir mais uma vez a benção dela. Nossa Senhora Aparecida é uma coisa muito bonita que aconteceu em São Paulo, naquele rio, e nasceu aquela imagenzinha por três pescadores, muito bonito. E foi uma graça muito grande ela andar, peregrina, andando com os fiéis, nas cidades, nas dioceses, e nós ficamos muito satisfeitos da visita dela, do povo de São Paulo, dos padres, do nosso Papa, da nossa CNBB, porque é uma coisa muito bonita essa fé de Nossa Senhora Aparecida. Quantas Aparecidas tem? Quantas Cidinha? Quantas Maria? Maria da Conceição Aparecida. E o povo do Brasil gosta muito de Nossa Senhora Aparecida. Nós somos movidos de fé, a fé que nos traz o pessoal aqui, e para nós também é uma grande alegria estar recebendo a Nossa Senhora, nossos corações, que estamos abertos, a mudança no mundo também, que está precisando, essa benção que a gente precisa dela. Durante quase dois meses, a imagem que representa aquela que está presente diariamente nos lares dos fiéis, peregrinou pelas paróquias da Diocese de São João del Rei. Em Missa Campal, o Largo da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, foi tomado por sacerdotes e diocesanos, instante de despedida e meditação. O povo sentiu uma alegria muito grande receber essa visita da imagem, Nossa Senhora Aparecida, correspondendo também muito aquilo que está no sentimento do nosso povo. Nosso povo tem uma devoção muito grande à Nossa Senhora Aparecida, cultiva uma espiritualidade mariana. Assim a gente espera que, de fato, venha reavivar mais ainda o nosso coração de povo mineiro, esse amor à Nossa Senhora. E sabemos também que dentro daquilo que é o ensinamento da Igreja, Nossa Senhora que nos leva até Jesus. Ela é a primeira missionária. Então, o nosso desejo com essa visita da imagem é para que haja um novo vigor de todos nós, do bispo, dos padres, dos nossos leigos, em apresentar também Jesus às pessoas. Depois de passar pelas paróquias de São João del Rei, a imagem peregrina segue para um retiro espiritual. Depois, retorna à Aparecida do Norte, onde fica até 2017, quando volta para ficar definitivamente na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Daqui a imagem, ela vai nos acompanhar no nosso retiro. Nós temos o retiro espiritual dos padres a partir de segunda-feira. Nós vamos levar essa imagem para o local do nosso retiro. E dali ela volta no final, na quinta-feira, para Aparecida. Ela fica em Aparecida. E só em 2017 que realmente ela volta definitivamente para ficar aqui na Igreja Catedral. Eu sou paroquiana de Matosinhos e lá foi a primeira paróquia que recebeu a imagem de Nossa Senhora aqui na nossa cidade. Foi uma alegria muito grande, enquanto paroquiana, ter a imagem de Nossa Senhora aparecida na minha paróquia, que é perto da minha casa. E é bem importante também a gente estar aqui se despedindo dela e já sabendo que ela volta em 2017. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar te aclamar.